Eu vou comédiar meu filho, eu tô aqui pra comédiar na moral, não é de boca não, desçada aí porra nenhuma O cara com a mulher de se fuder véi, o cara com a mulher toda gostosa, sobe no último andar do apartamento Aí eu quero me matar, aí eu vou mandar ele descer, o cara com a mulher gostosona Bagulho doido Vai, pula, pula, corno, vai, pula, vai seu corno, vai, pula, pula Vai, pula, pula, vai, pula, pula, corno, vai, pula, 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 pula Pula daí, seu corno Na moral, pense comigo, pense comigo Não é moral, parceiro? O cara tem uma mulher gostosa, correto? Fechou? Delícia, capa de revista, pô Aí o cara, porra, tomou um corno, vou me matar, sobe no último andar do prédio e vou me matar Você manda ele descer, véi? Você manda ele descer, pivete? Você fala o que pra ele? Vai, pula, pula, corno, pula, pula, vai seu corno, se mata, vai Pula, 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 pula Tchau, tchau, tchau.